Olha, estou aqui com Nossa Senhora, né, e quero fazer um pedido bem especial para você, mas muito especial mesmo. Irmã, nós estamos terminando no dia 19 de março, sete terços de São José, serão 30 dias, graças a Deus, com muita fidelidade. E no dia 19 de março, à meia-noite, nós iniciamos mais um cerco do Rosário, isso a gente faz todo ano, graças a Deus. Serão 24 horas de Rosário durante sete dias. Então eu quero que você deixe o teu nome, o teu horário de fidelidade. Que horas que você vai rezar o seu Rosário inteiro? É quatro terços direto? É meia-noite? É uma hora da manhã? O horário que você decidiu, sete dias, você vai ser fiel, igual nós estamos sendo na oração do terço da misericórdia. Então eu quero que você ajude a divulgar esse vídeo. Vamos montar um exército de homens e mulheres para rezar sete dias, 24 horas, o Rosário sem parar, pelo término da pandemia, pela intenção particular de cada um. Nós vamos montar com certeza esses nomes, né, nós vamos arquivar, nós vamos rezar por você, pela tua casa. Vamos destruir a força desse vírus, vamos destruir a força do mal, pelo bem, praticando com fidelidade o Santo Rosário. Vamos erguer um clamor de pessoas rezando. O Santo Rosário, ah irmão, eu estou rezando umas quatro horas com freijinhos. Ótimo, pode ficar no mesmo horário. Você pode marcar esse mesmo horário sem problema nenhum. Mas é importante que todos nós sejamos fiel num horário. Nós precisamos preencher as 24 horas de pessoas de hora em hora rezando o Rosário durante sete dias. Será do dia 19 à meia-noite. Terminaríamos no dia 25, dia de Nossa Senhora, dia da anunciação, dia de começar também a novena, em honra à gravidez de Nossa Senhora. Conto com você, espero que você divulgue mesmo esse vídeo e nós queremos verdadeiramente encher o céu de muito louvor e de muita oração. Que Deus já te abençoe e te dê ricas bênçãos, que sejam sete dias de milagre nas nossas vidas e na vida de todas as pessoas do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.